Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. E é óbvio que antes da gente encerrar esse ano, eu ia trazer pra vocês um dos meus últimos retoques desse ano. Porque mais um ano se encerra e mais um ano que o Enê tá na minha vida. Quem acompanha aqui no canal desde o início sabe o quanto o Enê mudou e revolucionou o meu cabelo. Então é óbvio que a gente ia ter que encerrar esse ano com um belíssimo retoque. Bora lá, já peguei o meu Livim Pelúcia pra proteger o comprimento do cabelo. Isso é muito importante, gente. Protejam o cabelo de vocês. E óbvio, meu Enê Pelúcia, meu Enê favorito, meu querido da vida, pra gente retocar essa raiz. Então divida esse cabelo, proteja bem o comprimento e já vou começar a minha aplicação. Gente, eu mudei de casa, vocês estão vendo aí pelo cenário do banheiro, né? E eu joguei fora tudo que era antigo, né? O pente antigo, o pincel antigo. Então eu tive que pegar esse pente emprestado do meu marido pra eu retocar essa raiz. Porque pra mim não tem retoque de raiz sem pente, gente. Não consigo mais passar só a mão, sabe? Sinto que não tá pegando direito, não tá alinhando direito. Então eu peguei esse pente que é provisório, tá? Eu prefiro mais fininho mesmo, mas esse era o que tinha pra hoje. E eu trouxe o retoque com ele aqui pra vocês. Tô com cara de sono porque eu gosto de fazer os meus retoques de manhã. Porque dá tempo de eu retocar o meu cabelo, esse cabelo secar e ficar tudo certinho. E fui fazendo o retoque, gente, como vocês já estão acostumados. Então mechas finas, tá bom? Todas elas bem protegidas, livre em pelúcia, comprimento e pontas. Aplicando somente na raiz crescida e tentando não encostar no couro cabeludo. Isso é muito importante também, eu sempre reforço pra vocês. A química não foi feita pra encostar no couro cabeludo. Às vezes acontece, eu também encosto e aí é que você vai caprichar na lavagem, tá? Pra não ficar excesso nenhum do produto no seu couro cabeludo. Você esfolia bem esse couro cabeludo, limpa ele muito bem. Tem essa escovinha, né, que ela faz essa esfoliação, eu gosto bastante dela. Ela ajuda bastante a tirar, tá bom? Então sigo a minha aplicação, vou ficar quietinha aqui pra vocês assistirem. Vocês gostam bastante de assistir, né? Então vou botar uma musiquinha boa aí e já volto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. aqui comigo, porque eu amo a companhia de vocês. Beijo!